E eu não tô pra dar, papo pra esse moleque, pipete, mó cresce, acho que sabe com a chave pro rap Bando de pé de breque, não sei se nas treque, o dinheiro é o caralho Sou otário, cresceram na era do Snapchat, snapback Licença pra chegar, licença pra chegar Vem que vem Aí, aí, aí Aí meu mano, eu não danço ola ola Inverta de criança, você faz seu beijo de pula a pula Só pra começar, eu sou odiciente, meu parceiro é o de uera Porque eu sou odi, vai ser seu fim E para a Olimpíada, o seu peixe era o trampolim Aí parceiro, você cai Bagulha diferente, mano, e eu nem vou falar de pai Porque você é filho de aborto Mentira, eu vou falar assim, vou falar pra geral que o seu pai tá morto Aí, meu mano, vai ser seu fim Por que que na cabeça do seu pai, só nasce capi? Você entendeu? Bagulha diferente, você se fudeu Aí parceiro, eu não piro Porque seu pai dorme no cachorro igual o vampiro E assim, bagulha diferente Do começo até o fim Aí meu mano, eu não sou fraco Olha o boné Por que que tá saindo fogo do seu buraco? Não entendi, só pra quem viu Agora eu te mando para a puta que pariu Gaspari, pode eu mandar tu pra puta que pariu Aí, tem que ser assim, né? Não Vem aqui então Aí moleque, se diga mano, tu não tem conceito Tu fala do meu pai, não, tu porra, tu não tem nem respeito Caralho, meu parceiro Aqui é na essência O cara tem rima, mas não tem competência Fala dos outros O que que foi errado? Qual foi o DJ Sabotagem Caralho Dá 45 de novo? Isso aí, pô Dá um colegia de novo então Aí meu mano, eu vou chegando tranquilão Aí eu vou gastar agora na improvisação Se liga parceiro, a rima é sarcástica Vou ser preto alto, parece até o Silvio Santo da África Tá ligado mano, rima com agressividade Vou mostrando cara que eu sou cria da trindade Cê tá ainda muito novo, tá na puberdade Parece uma criança de 12 anos de idade Caralho, caralho Eu vou chegando aqui Minha meta mano é só pra assistir e evoluir Caralho meu parceiro, eu vou chegar na elegância Esse casaco meu avô usava quando era criança Caralho, aí Tá ligado meu parceiro Conceito, eu vou mostrando cara que sou verdadeiro Assimilando a sua cara de babaca Que letrida, ele fuma maconha E fica com a benção seca Tá ligado, o bagulho até travou Eu vou chegando aqui mostrando até no flow Do Cristo Redentor Eu vou fazendo tudo gostou Aí eu vou fazendo tipo assim Meio slow, é meio slow, slow motion Tá ligado, tá demente o meu flow Deixa esse slow motion somente Aí até esqueci Deu ataque, deu ataque Deu ataque Tô chapadão, mas suave Ó, ó, ó Tô chapadão Na ditadura Fiquei até na gente com a porra dessa feiura Caralho meu parceiro Se liga no meu papo Esse benção aí parece um bico de papo Tá ligado mano, você é do planeta Do macaco, puta que pariu Mãe palho, o pato morro de fato Caralho Vai ser da puta e feio pra caralho Mandando recado, caralho Mãe mano, eu vou fazendo adversário Você é adversário Você é adversário Mas você não é adversário Vão pra mim, nem leio a cor do dicionário Caralho, como tu vai ter a mente aberta Tá ligado a rima que nunca vai ser descoberta Se liga parceiro, a rima na alma Você nunca vai descobrir minha rima Porque tem que descobrir quem tem a alma Você não tem, não usa Tranquilão Você não ganha porque você não faz verso de coração Aí meu parceiro, um só caminho Eu vou chegando, tá ligado Te deixando de fininho Aí meu mano, a ditadura Já olhou pra sua cara no espelho? A cara da loucura Loucura, loucura, loucura Direito de resposta Pensando pra caralho aí que eu tô vendo você pensando Aí, você falou de Silvio Santos Eu sou Eldin No meu programa, eu sou o beijo de aviãozinho Aí, você não vai ser cai Quem quer dinheiro? Mas, oi Quem quer pai? Eu sim Eu disse antes Do começo até o fim Bagulho é diferente, mano Sua criança Bagulho é diferente Nem leve como ofensa Nem leve como ofensa Pra mim, você é igual a pombo Só serve pra cagar e tá de doença Não evita nada Chega no momento sem rima improvisada Aí, meu mano, olha só Bagulho é diferente Minha rima não sei só Maoi, maoi Bagulho é diferente Olha só, você já foi É lá toda de black Ele bem low Cê nasceu Seu pai vazou Vou falar o que, né? Batalha de sangue É isso aí Intimidade Papai fala Dá dinheiro, não dá intimidade Barulho para quem gostou mais da rima do MC Eldin Barulho para quem gostou mais da rima do MC Bray Barulho mão pro alto, então Barulho mão pro alto do MC Bray Barulho mão pro alto do MC Eldin Barulho mão pro alto do MC Bray Barulho que ele quer vender Terceiro Oh É Oh Bate e volta, bate e volta Bate e volta aquelas coisas Aquelas cenas Quero ver agora, hein Quero ver Esse não vai falar de pai. Aí. Aí, meu mano, eu chego e causo espanto. Você sabe que meu freestyle pra mim é o recanto. Por quê? Você não vai pular galanque. Como é que você fala? Nós o pai, o filho do Esperanto Tupan. Para de falar, meu pai. Na moral, sem intriga. Só fala do meu pai com rima repetida. Tu fala do meu pai, é quem diria? Você fala que meu pai morreu, porra? Ninguém sabia. Repetida, passa na Rede Globo. Aí, meu mano, eu sou sujeito homem. Tira o pé do microfone da Rede Globo. Ou o seu pai que não vale a pena ver de novo. Você fala do proceder de Rede Globo. Eu sou legal, o logotipo do SBT. Tá ligado, mano? Você não entende, não é mente. Matando, tá ligado? Você fala do meu pai, não entende. Minha orelha é do SBT. Esse igual a antena, capítulo GVT. Pra você ver, se não dói pai, com audícia não vai prevalecer. A moral, o parceiro, se eu usar mesmo aqui, se sua TV não capita nada, sabe o porquê? Porque é gatunete. Tá ligado, meu parceiro, pode crer. Mas não é rimambulação, mas velho. Não vai aparecer nem TV. Só que na sua casa não tem TV de plasma. Seu pai só capita, se não, tu for fantasma. Meu pai não é preto, seu outro é preto. É zumbi do Palmares. Sai ligado, mano. É zumbi do Palmares. Eu vou chegar aqui, parceiro, como vendo o Lares. Seu pai sumiu, eu vou falar pra tu. Pra procurar ele, chama a quadrilha do Scooby-Doo. Porque você é bicha. E do Scooby-Doo, você não já é um fascista. Samurai. Mas ganho que Samurai, só vai ganhar batalhão terreno. Só falou, foi do meu pai. Só ligado, mano. Se o mundo não entende, é porque tu não sabe fazer rima verdadeira. Tu não tem repente. Ô, jogou na cara, cara. Eu só quero barulho para quem gostou mais da rima do MC. Pra aí. Vamos pro alto. Tem muito barulho para quem gostou mais da rima do improvisado do MC. É o dia.